Tupolo Branco, médico, fala de cisto pironidal, e eu sou proctologista, que faz a cirurgia do cisto pironidal, retira com laser e fecha sempre a ferida cirúrgica. Estou falando isso porque olha só esse caso. É exatamente por esse motivo de cirurgias abertas que ainda não operei. Hoje estou acamado exatamente 10 dias com a infecção do cisto pironidal, e nada porque com a cirurgia eu poderia muito tempo, perderia muito tempo de trabalho, e sou autônomo. Esse é o grande problema, né? Os pacientes fazem a cirurgia aberta, aqueles que são pacientes jovens do cisto pironidal. Atividade esportiva, trabalho, mexe com todo mundo, mexe com computador, muito tempo sentado. Então o cisto pironidal era uma região de trauma, durante a segunda guerra mundial, chamada de doença do trauma. Por quê? No jipe, doença do jipe. Porque traumatizava no jipe, na região sacro, sacral, e aí esse trauma estava relacionado com o aparecimento, tinha uma extensa maior de cisto pironidal. Tá bom? Olha só, técnica fechada, eu sou um fã. Eu sou um fã declarado daquela técnica fechada do cisto pironidal. Olha só, se for bem fechada, souber fechar, eu tiro o cisto pironidal, eu tenho um guia que eu identifico o cisto pironidal como uma fístula, orifício de entrada e saída. Então eu tiro, o guia identifica todo o trajeto, eu tiro com o laser, em geral a ferida é profunda, vai até o periósteo, vê se não tem pelo implantado, e aí você tira e depois fecha com ponto subtotal. O laser economiza tecido para que você possa fechar a ferida corretamente. Qual o erro dos médicos? Tiram e dão um pontinho aqui. Não adianta nada. Zero. Que as nádegas são dois pêndulos que puxam, arrebentam os pontos, abrem de novo. É o sofrimento desse paciente. Ele só quer fazer aberta. Tá atrás da nossa clínica, procurando, vem, que ele quer fechar a ferida, pra ter a vida dele de volta precocemente. Fechar a ferida aberta aí, nossa, é um... Não é que seja uma cirurgia errada, mas eu particularmente tivesse esse cisto pironidal, eu não queria que fizesse isso em mim. Ele já fez a ferida fechada. Tá bom? Por favor, médico, tenha empatia comigo, hein? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista, canal de vídeos, Proctologista Topolo Branco, um conteúdo de 2.200 vídeos, maravilhoso, único no mundo. Não tem outro conteúdo maravilhoso, feito com todo carinho pra vocês. Eu tenho, seguramente, mais de 50 vídeos que eu falo de cisto pironidal, seguramente, que eu tenho 2.200 vídeos. Tá bom? Entra lá que você vai ver. No meu site Atlas, por que site Atlas? Por que fotos? Muitas fotos pra você ver. Dr.PauloBranco.com.br Redes sociais Facebook, arroba Proctologista Instagram, arroba Procto ponto LGBT. Tá bom? Um abraço.